Fala galera, então voltei pra fazer a parte 2 do jogando o skyblock que a gente estava jogando E aqui eu já coloquei um pouquinho mais de árvore, que aí vai me dar mais madeira, vai ser mais fácil, vou ter meio mais madeira E aumentei a casinha, fiz o que eu falei que eu ia fazer, uma basezinha pra quando eu saísse do lobby e viesse pra cá, cair bem aqui E aí fiz a escada, é isso, a casinha, o meu machado quebrou, por enquanto como eu não tenho pedra ou ferro, essas coisas Eu vou ter que fazer um machado de madeira, como eu não tenho madeira, eu vou ter que quebrar com a mão Tá, uma gelada Vou fazer uma madeirinha, aqui O machado Vou colher aqui a madeira dessas árvores e já volto, tá? Voltei aqui com as árvores que eu já peguei, a madeira Já fiz o bloco E então eu vou vir aqui e pegar as sementes Eu quero fazer uma plantação Peguei semente Peguei o gelo, que aí vocês vão ver como que eu vou transformar o gelo na água E o que mais que eu vou precisar Por enquanto eu vou fazer a plantação só de trigo Ainda não vou fazer a plantação de beterraba Vou deixar por aqui Vamos lá agora Onde eu vou fazer essa? Eu acho que pra cá Vai ser legal colocar pra cá, né? Será? Onde será um lugar legal pra fazer a plantação? Atrás da casa? Acho que sim, atrás da casa Eu vou começar só a fazer o piso aqui E já volto Então Aqui tá pronto, galera Eu fiz o chão Já fiz a voltinha Aí vou colocar A terra Pra fazer A plantação Aí eu tenho O gelo Que é da onde eu vou tirar a água E vou colocar Dois aqui Colocando eles aqui Vou pegar a pá E quebrar esse gelo E quebro O outro Opa Saiu a mais Então pronto Quebrando isso aqui Tenho água Infinita Vocês sabem como? Vou mostrar Eu vou pegar Ah, tá Então Acho que agora Por enquanto Ah, não Não É Vou mostrar pra vocês É Eu vou vir aqui dentro de casa Eu tenho Eu tenho um balde com lava Que vai ser pra gente fazer A Pra gente conseguir fazer pedra Aqueles metais Pólvora Ferro Ouro A gente Vou já mostrar pra vocês Mas por enquanto Eu quero mostrar Esse livrinho aqui Que vai ter Em todos E vocês vão ter Quando vocês vão jogar Vai ter É só É Mirar em alguma coisa E ele já aparece Aí vai aqui Open Shop Aí aqui E você pode comprar as coisas Tem coisas pra comprar E aqui já tem um balde Aí Mostra aqui o que você pode comprar Você pode comprar o balde de água Ou o balde de lava O que você quiser Ai, foi mal Eu tô ficando com só Vou pegar Vou comprar um balde de água Porque eu quero só esse balde Aí eu vou comprar Eu tenho 500 moedas ainda Posso comprar Fiquei Com 300 300 moedas É isso E Então Vocês também Tem coisas que vocês podem vender Por exemplo Aqui ó Tem um monte de maçã Não sei pra que Tudo isso de maçã É porque eu vou Como eu vou Cortando as árvores Vai caindo bastante maçã Então eu vou aqui Abro o shopping É E Pego essa caixinha aqui Bil Bil Silca Não sei não Pego essas maçãs todinhas E eu vou vender Coloco elas aqui Fecho Aí já aparece Se você quer vender ela Por 700 700 coins 700 moedas Quero E pronto Eu vendi Olha aí Já fiquei com mil É Mil e vinte moedas Não é bom? E fiquei com 715 de experiências O que eu vendi Me deu experiência Então Peguei esse balde O balde com água Vou colocar ele aqui Aí venho Aqui E pego A água do meio Ó Tá vendo? Voltando ao normal E coloco aqui E pronto Vou colocar Vou Arear a terra Pra fazer a plantação Ai o Alfredo Tá me mordendo Aqui ele quer brincar Alfredo Eu tô fazendo vídeo Ai Ele é malvado Eu esqueci Uma até aqui Pronto E agora Eu vou colocar As sementes De trigo E Tá pronta A nossa plantação Agora Eu quero Fazer Fazer Tipo Uma mini mina Onde eu vou minerar Como que faz Pra conseguir Pra conseguir Pedra Pra conseguir Ferro Consegui Ouro Consegui Lápis azuis E até diamante Então Vou começar Vou começar aqui Pra me colocar Pra que eu coloque A lava Não pode ser na madeira Então Eu vou começar Fazendo De Terra Depois posso mudar Pra colocar Em volta A A pedra Que eu consegui Mas por enquanto Vou começar Com a madeira Então Eu tenho que colocar Três Deixar espaço Pra três Aí aqui Esse Essa madeira Aqui Não vai poder Ficar aqui Tô ficando Sem terra E bem aqui Eu coloco Outra Pronto Aí o resto Eu já posso Botar madeira Aqui Uma Dois Opa Eu acho que eu fiz Muito grande Fiz muito grande Fiz muito grande Que coisa Posso Um Deixa eu ter uma errada Legal 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 Vou ter que comprar Uma terra Pra mim Porque eu dei Uma erradinha Aqui Era pra ser Aqui Vou lá É Não precisa Entrar na casa O livro Tá aqui Comigo Abri o shopping Aí bem aqui Onde tá Essa pedra Ai não Eu ainda tenho Terra Acabei de ver No meu inventário Pensei que tinha Acabado Aqui Seria Aqui Eu posso Tirar Essa terra Que eu coloquei Aqui Que eu não quero Que fique feio Tira Essa daqui Colocou aqui Agora Dois Então tem que ser Dois É Um Dois E aqui Um Dois E o terceiro Fazendo o encontro Eu vou colocar A madeira Aqui Aqui Pra ficar Organizadinho E vai ser Assim Vocês estão Entendendo Vai ser assim Só que eu vou Ter que subir Porque como eu não posso Não tenho mais Como descer Vou ter que subir Ele fica Me olhando Me assistindo Ao vivo Fazendo vídeo Olha lá Minha plantação Então Eu vou pegar Mais madeira Que eu vou precisar Pra subir E já volto Então Voltamos Aqui E eu já fiz Ó gente O fundinho De terra Pra A lava Não queimar Vou pegar Água E eu tô com a cabeça Aonde? Nossa Fazendo confusão Aqui Já peguei Água Vou pegar A lava 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 de Bichinho Lava de Inseto Tá aqui Água E a lava Então Vamos lá Eu vou colocar Água Aqui Vou colocar Uma terrinha Bem aqui Só pra Divirir por enquanto E colocar A lava Aqui E agora Eu vou tirar E Aqui Gente Pedra Deixa eu pegar Minha picareta E é isso Então Aí aqui Vai ser Enquanto você tirar Vai aparecendo Tirou Vai Aparecendo Pedra E aí De vez em quando Vai aparecer Algumas coisas Diferentes De pedra Tipo Vegetal Aqui Ferro Caiu na lava Não tem problema Entra aqui Espera um pouquinho Ó Peguei Não precisa Se jogar na lava Senão você vai morrer É só se jogar Na água Que ele vai Pra você E ele não some Quando cai Na lava Aí eu vou Quebrando A pedra Deixa eu pegar De novo É isso Gente Aí você vai Pegando Pedra Aí você já Tem mais Alguma coisa Pra fazer Pra continuar Seu jogo Diamante Nossa É muito difícil Não é tão fácil De vir Diamante Não é tão fácil E veio Logo no início Gostei Ó Ainda não veio Nem ouro Redstone Agora Falei dele E pronto Gente Basicamente É isso Nós temos As árvores Nós temos Tipo Uma mini mina Que nos dá Minerais Nos dá Metal E pedra E A nossa Como é que fala Horta Nossa Hortinha O que tá faltando aqui Dá pra fazer Um bem maior Um bem maior Você vai ter que comprar Mais Lava Lá no Lapis Azul Vai ter que comprar Mais lava Lá no No livrinho Aqui No shopping Na branca Que vende E Tinha alguma coisa Que eu tô esquecendo Tô tentando lembrar Que não tô conseguindo Que era pra fazer Também Gente O que foi que eu esqueci De avisar De falar Tô tentando Não tô conseguindo Assim Lembrei Tem uma coisa Pra explicar Aqui No Onde vende as coisas Tem Os invocadores Aí aqui Tem alguns Pra fazer Por exemplo Uma fazenda Começar a fazer Uma fazenda Que é Colocar Galinha Se eu não me engano Esse primeiro É de galinha Mas eles são Bem carinhos Você vê aqui O preço É 250 mil Então você precisa Trabalhar bastante Vender seus minerais Já dá até Pra mim Fazer Um forno Cadê Já consegui Fazer Um forno Cadê O meu forno Já coloco Ele aqui E ponho Pra E ainda Não consegui Carvão Preciso Minerar mais Aqui Até vir carvão Gente Não se preocupe Vem bastante Carvão Porque Tá demorando Pra vir Nesse Tem que ir Antes de anoitecer Porque Agora gente Anoiteceu Aparece Bicho E eles São Danados Eles São Muito Eles São Muito Fortes Aranha Então Nossa Aranha É Danada Era muito Até que Bicho Tá Anoitecendo E eles Ficam Eu Entro Em casa Quando anoitece Eu entro em casa Comprei dentro de casa E eles Ficam Rodeando A casa Eles Ficam Rodeando A casa Quero mais Antes Quero mais Antes Que Escureza De vez Vamos lá Vamos lá Para Lá Não Deixa eu ir Pra dentro de casa Antes Aqui Posso Também Comprar Vou colocar Esses Três Aqui Vou Comprar Lâmpadas Né Tá muito Escuro Aqui Vou pegar O livro Aí Aqui Nesse bloquinho Nesse Tinta verde Não sei Não lembro Como é o nome Disso Você aperta Nele Coloca No seu inventário Ele vai Abrir Outra página Aí Tá aqui Para 10 É 25 16 Da 400 Mas será que eu preciso De 16 Vamos lá 16 Colocar Aqui Para dar Uma iluminada Na casa Tá um pouco Escuro Prontinho A casa Tá clarinha Quero Colocar Um Aqui Também Não Acho Que Não Ainda não Vi Nenhum Monstro Vou Colocar Aqui Para Iluminar Era Bom Se Tivesse Era Bom Se Tivesse Aquelas Luminarizinhas Que Pendura Eu Acho Elas A coisa Mais Linda Acho Ela De Muito Linda Vamos Ver O que Tem Aqui Pode Guardar O Redstone A gente Pode Guardar Se A gente Quiser Vender Também Pode Vender Vamos Vender Umas Coisas Aqui Consegui O Ferro Vou Fazer Logo Um Machado De Ferro Eu Tô Sem Madeira Então É Isso Galera Basicamente É Isso Que Dá Para Você Montar Talvez Tenha Parte 3 Lá Quando Eu Consegui Fazer A Minha Fazenda Consegui Comprar Um Vai Demorar Ou Ou A Parte 3 Quando Eu Fizer Uma Amina Maior Vocês Vão Viver Vai ser Bem É Bem Legal Bem Incrível Dá Para Fazer Ela Bem Maior E Você Consegue Minerais Aos Montes É Isso Então Curte Se você Gostou Do Vídeo Quem Não é Inscrito Se Inscreve No Canal E Comenta Se você Quiser A parte 3 Tchau Galera Até Mais